O Daito ta ai, ta fumando a cova de raiz Eee, participando aqui O Daito ta cansado, o Daito não tem coragem de subir o morro lá Tu vai cair de fome ai Olha ele dai Olha ele dai Olha o calhinho Dá um beijinho nele Ei, Diego Daito Que quebou foi o fu... dela Que quebou foi da vareja Não, 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 não Eu também Ei, vicia zangada, nossa Eee, 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 Vicia zangada